Descubra o trabalho dos seus sonhos e seja eternamente feliz para sempre. Quem te disse isso? Meus queridos e queridas, vamos falar sobre essa relação amor e trabalho, propósito de vida, faça o que você ama. Será que isso é verdade? Será que a gente precisa passar por uma escala gigante até conseguir atingir esse patamar? Ou será que hoje mesmo, independente do que você esteja vivenciando na sua vida profissional, será que hoje mesmo a gente já consegue mudar a cara disso tudo? Bom, meus queridos, vamos lá, que este vídeo, na verdade, daria uma novela, né? Se você se interessa por esse assunto mais de vida profissional, carreira, faça o que você ama. Se isso é do seu interesse, deixa aqui nos comentários, que caso mais pessoas queiram, a gente continua essa série, tá bom? Bom, outra coisa que eu também quero recomendar, antes mesmo da gente entrar no nosso modo filosofias, eu recomendo muito o canal da Rafa Capay, da Espaçonave, maravilhosa, querida Rafa Capay. Ela traz muitos e muitos e muitos materiais sobre a vida profissional. Ela fala bastante sobre empreendedorismo, mas lá, ela, além de abordar vários temas, ela também traz o depoimento de várias e várias pessoas que passaram pelo trabalho dela. Então, a gente pode se inspirar, porque existe gente de todo tipo de profissão que vocês podem imaginar, tanto do mundo corporativo, quanto do mundo criativo. Então, vou deixar aqui embaixo o link para quem ainda não segue o canal da Espaçonave, dá uma passadinha por lá, porque é uma inspiração atrás da outra para a vida profissional, caso seja do seu interesse. Mas vamos lá, então, falar sobre essa história de propósito de vida, de amor e tudo mais, que está na moda, né, gente? Está na moda há um certo tempo. Então, vamos tentar conversar um pouquinho sobre alguns mitos disso tudo, né? Por mais que a gente ame a nossa profissão, seja ela no mundo corporativo, ou seja ela de forma autônoma, criativa, empreendedora, sempre vai ter aquilo que a gente gosta de fazer e sempre vai ter as coisinhas que a gente não gosta de fazer. Sempre teremos fases em que a gente está adorando fazer aquele trabalho e sempre terão as fases em que a gente está cansado, está de saco cheio e precisa de férias. Sim, todos nós, independente de qual seja a profissão, o estilo de vida, a gente passa por essas fases. Por quê? Porque o mundo atual, porque a gente vive precisando se reabastecer, a gente transita entre luz e sombra e é assim que a gente evolui, é assim que a gente faz as melhorias, os ajustes para que a vida fique o mais acertadinha possível de acordo com aquilo que a gente quer vivenciar. Então, queridos, hoje eu quero trazer a proposta de um exercício que a gente faz agora mesmo, tá? Independente de qual seja a sua situação, você pode estar vivendo, sei lá, num trabalho que você acredite que, ah, eu não gosto muito do meu trabalho, eu queria mudar de vida e pode ser que realmente isso seja verdade, que você esteja num trabalho que você não tem afinidade e que você quer mudar de vida e sim, você tem toda a possibilidade do mundo para isso. Ai, Adriana, mas eu não sei exatamente o que eu quero fazer, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Muitas vezes a gente sabe o que quer mudar, mas tem vezes que não, que a gente nem sabe o que quer fazer e está tudo bem. Não, isso não vem ao caso para o exercício de hoje. O que vem ao caso para o exercício de hoje é a gente perceber uma coisa. Qual é a frequência que você está fluindo? Tanto para o trabalho que você tem hoje, ou se você estiver desempregado, estiver procurando aí uma recolocação no mercado, independente. Qual é a energia que você está vibrando hoje? Pois bem, claro, gente, não é a coisa mais fácil do universo, quando a gente está desempregado, ou quando a gente está num trabalho que a gente detesta. Oba, vou soltar fogos e sair pulando por aí. Não, não é disso que a gente está falando, né? Pelo amor de Deus. Mas quando eu falo de frequência, são pequenos ajustes que a gente precisa ter a percepção e a ação de se comprometer com aquilo para que as coisas possam mudar de fato. Então, que você esteja num trabalho que você não gosta, ou que você esteja num trabalho que você gosta mais, que você esteja passando aí por dificuldades, ou que você esteja buscando uma nova colocação, que você esteja num modo criativo, né? Pensando o que você vai fazer da vida. Para todos esses casos, esse exercício, ele é muito importante, tá? Primeira coisa, a gente vai treinar ficar no presente. Por quê? Todos nós, se a gente parar para pensar em tudo que a gente tem para fazer, a gente fica louco, né? Se a gente parar para pensar, sei lá, né? Vamos pegar o exemplo aqui. Estou com 34 anos. Quantas louças eu vou lavar na minha vida até eu fazer 80? Senhor. Se eu pensar em todas as vezes na minha vida que eu ainda vou lavar a louça, gente, eu já fecho o YouTube agora e vou embora. Vou para outra dimensão. Então, por que eu trouxe esse exemplo tão ridículo? Para a gente ver o quão ridículo nós somos quando a gente fica criando ansiedades para o futuro, né? O tanto de coisa que eu tenho que fazer para o meu planejamento, para o meu trabalho, para estudar para essa nova profissão, ou para mudar de trabalho, ou para mandar currículo para não sei quantas empresas. Calma. Respira. Volta para o presente e faz uma coisa de cada vez, tá? Caso a sua dificuldade seja se concentrar no presente e parar de viajar no futuro, do tipo, ai, quando aquilo acontecer eu vou me sentir bem. Se essa é a sua dificuldade, o floral clematis, vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo, o floral clematis, ele pode te ajudar muito a voltar para o presente e colocar significado positivo no presente, tá? Ou se você é do tipo que fica ansioso, querendo fazer 20 coisas ao mesmo tempo e acaba não fazendo nenhuma, o floral esclerantus é o ideal para você, porque ele vai te ajudar a concentrar energia em uma coisa de cada vez e, nesse caso, a ansiedade vai embora quando a gente faz isso, né? Então, a primeira sugestão, queridos, é para de ir para o futuro. Que seja ir para o futuro para fingir que está tudo bem e se aliviar, quanto ir para o futuro, ver o tanto de coisa que você tem para fazer, e já ficar sobrecarregado antes mesmo de começar. Volta para o presente. Se você voltar para aqui agora, ó, aqui agora estamos conversando nesse vídeo. Está tudo bem com você? Ai, Adriana, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Aham, eu também. Então, a gente não está fazendo as coisas no mental, a gente está aqui vivendo o presente. Até porque não adianta fazer as coisas no mental. Mesmo que eu lave a louça 800 vezes na minha cabeça, quando a louça estiver na pia, eu vou ter que lavar de novo. Então, para que eu vou desgastar no mental, sendo que eu só vou ter que fazer no físico, né? Então, queridos, que a gente fique no presente para sentir que no presente está tudo bem, né? Ai, Adriana, estou nesse trabalho chato. Tá bom, mas volta para o presente, para a atividade que você está fazendo agora, nesse minuto. Queridos, quando a gente faz esse exercício e quando a gente treina para sempre voltar no presente quando não estiver, automaticamente a gente acaba com a ansiedade. Então, o primeiro exercício a ser feito para a gente harmonizar a nossa vida profissional ou pelo menos a nossa percepção da nossa vida profissional é fica no presente, fica no presente, fica no presente. Lidando com uma coisa de cada vez fica muito mais leve e muito mais fácil. Depois de você ficar no presente, depois de você sentir isso, é hora da gratidão. O que eu agradeço disso que eu faço hoje? O que eu agradeço em mim? Então, se o trabalho, por pior que seja, pelo menos você tem um salário para agradecer. Ou, pelo menos você tem, sei lá, a localização de onde você trabalha para agradecer. Ou, você tem a sua inteligência, a sua capacidade de transformação para agradecer. Que bom que pelo menos eu tenho percepção e posso dar os passos para mudar essa vida. Ótimo! Então, ficou no presente. Depois de ficar no presente, você vai para a gratidão, que seja uma migalha. Agradeça por essa migalha, mas se coloque na frequência da gratidão e do presente. Depois disso, que a gente se elevou, a gente tem frequência para manifestar, para começar um movimento positivo que, de fato, mude a nossa vida. Então, agora a gente parte para a ação. O que você pode fazer para começar a movimentar essa energia? Poxa, eu comecei a agradecer, eu descobri que o trabalho que eu tenho hoje, ele é legal. Eu é que não estava enxergando as qualidades dele. Quantas e quantas pessoas já não fizeram isso e se depararam com essa verdade? Às vezes a gente fica tanto focado nos problemas e na reclamação dos colegas de trabalho que quando a gente para para agradecer, a gente percebe, poxa, mas eu gosto desse trabalho, eu lutei tanto para estar aqui, eu faço o que eu gosto, eu estou na minha profissão, eu tenho um salário legal, eu só não estava valorizando, meu Deus! Se eu estou no presente grato, eu começo a valorizar, tudo muda. Yes! Às vezes isso acontece. Então, se esse é o seu caso, pronto, feita a lição. Agora, se mesmo estando presente, se mesmo agradecendo, você sente que esse lugar não é para você, que você quer começar uma nova, um novo projeto de vida, uma outra carreira, ou simplesmente trocar de trabalho, ou se você está desempregado, simplesmente criar uma ação para algo diferente, tudo bem. Como que a gente faz essa ação? Pega um pedaço de papel e coloca o passo a passo do que você sabe, e coloca o passo a passo do que você precisa aprender. Você não é obrigado a nada. Você não é obrigado a saber, ah, eu sei que eu trabalho no escritório, mas o sonho da minha vida é vender artesanato. Está ótimo, mas Adriana, eu não faço a menor ideia de como começar. Meu Deus do céu, mas ninguém, nenhum de nós sabe como começar. A gente precisa de um começo para começar. Começa desse roteiro, começa analisando. Como que vai ser minha vida quando eu me manter desses artesanatos? Como que sou eu, artista? Como que sou eu fazendo esse trabalho que eu gosto? Como que é ver na carinha da outra pessoa? A gratidão por receber aquele produto que eu fiz com tanto carinho? Coloca lá tudo o que você sabe já sobre esse trabalho. Em seguida, vai pesquisar, né? Eu dei o exemplo do site, do canal, aliás, da Espaçonave, que tem um monte de informação para a gente. Mas o que você pode procurar? Sei lá, eu preciso fazer um curso de contabilidade? Preciso estudar sobre empreendedorismo? Preciso estudar sobre marketing? Anota, anota tudo o que você sabe, anota tudo o que você precisa se informar e começa a caminhar nesse sentido. Quantas horas você tem por dia? Ai, Adriana, eu não tenho tempo, eu chego em casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tudo bem? Você tem um trajeto do trabalho até em casa? Você fica meia hora dentro do ônibus? Durante essa meia hora, você pode fazer essa pesquisa, durante essa meia hora, você pode pensar com seus botões. Então, queridos, esses três passos são fundamentais para a gente entrar em harmonia com a nossa vida profissional. E lembra, não é só na meta final que a gente sente satisfação, é durante todo o processo, né? Então, presença, para entender que nenhum problema é maior do que o que a gente pode dar conta. Os problemas que a gente acha que não dá conta são esses aqui, que a gente repete no mental, não os que realmente estão acontecendo. Então, esteja no presente. Em seguida, se mantenha na frequência da gratidão. Pode ser que só de fazer isso, você perceba que o seu trabalho já está ótimo do jeito que está. Você é que não estava valorizando. Porém, se você tentar se elevar para a frequência da gratidão e ainda assim sentir que mudanças precisam ser feitas, maravilhoso! Agora você escreve na sua lista todas as ações, todas as atitudes, tudo o que você precisa fazer para atingir esse objetivo. E divirta-se durante todo o trajeto. Mantenha a gratidão, mantenha a admiração por você em cada passinho que você der. Não fica valorizando o que você fez de errado, é para valorizar o que você acertou. E cada esforço que você faz é um acerto. Combinado? Então é isso, meus queridos. Que a gente não fique aí nessa comparação, nessa competitividade de ver a vida do outro e achar que o trabalho do outro é perfeito. Não é, gente. De ninguém é. Mas o que a gente precisa é se concentrar na gente, na nossa satisfação pessoal. E às vezes o simples fato de estar presente, de estar dentro de si e não no outro e de tentar valorizar e agradecer por aquilo que a gente já tem, só isso já pode mudar muita coisa. E se ainda ficar faltando, a gente tem inteligência o suficiente para criar o nosso novo caminho. Combinado? Então é isso, meus queridos. Se isso fez algum sentido para você, me escreve aqui nos comentários, dá um joinha se você gostou, compartilha com seus amigos que estão precisando aí desse empurrãozinho, se inscreve no canal e vamos nos falando. Qualquer coisa, é só deixar a sua mensagem e a gente continua esse papo. Um beijo enorme e até a próxima. Tchau. Tchau.